Nós já te contamos que 90 Dias para Casar é um dos programas que mais pagam mal na TV americana. Ainda assim, os participantes cruzam o mundo, alugam apartamentos do Airbnb, andam de táxi e Uber para tudo quanto é lado, e alguns até mantêm um bom padrão de vida após o programa. Parece meio contraditório, né? Na verdade, muitos deles têm outras profissões, e como o esquema de trabalho nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado por aqui, eles conseguem conciliar com o reality. Já os estrangeiros costumam ter um pouco mais de dificuldade na hora de arrumar o emprego. Então, o jeito é se virar aproveitando a exposição que tiveram no programa. Hoje vamos responder uma das perguntas mais feitas aqui no canal. Como essa galera faz para se bancar? Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like, e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Carreiras Tradicionais É claro que os participantes que estavam bem quebrados, como David e a Annie, acabaram fazendo sucesso e cativando o público, mas vários deles tinham profissões consolidadas e eram inclusive bem-sucedidos. Vou usar como exemplo aqui uma pessoa que todo mundo conhece, que é o Russ, o marido da Paola, que apareceu na primeira temporada e em algumas edições do Felizes para Sempre. Ele é formado em engenharia mecânica e trabalhava em uma empresa especializada em gás quando conheceu a Paola. Ele foi demitido durante a série, mas como aparentemente ele tem um bom currículo, conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Já que mencionamos engenharia, outro exemplo é o Colt, o ex-marido da nossa amiga Larissa. Eles são da sexta temporada do programa, essa que o TLC começou a passar e depois desistiu. O americano é engenheiro de software e ficou marcado por ser bem muquirana. Outra pessoa que se encaixa aqui é a Angela, de Antes dos 90 Dias, que é a noiva do Michael. Quando ela se apresentou no programa, ela mostrou que cuida de todos os seus seis netos e ainda sustenta sua mãe e a casa. Você deve estar se perguntando, como essa mulher faz isso? Ela trabalha no ramo de enfermagem e tem dois empregos. Como a saúde nos Estados Unidos é particular, faz todo sentido ela conseguir levantar um bom dinheiro. Para fechar, o último exemplo que eu vou citar aqui é de um participante da terceira temporada de Antes dos 90 Dias, o Omar, noivo da Avery. Ele é dentista e na série eles afirmam que ele ainda estuda, mas pelo que entendemos, é uma especialização, né? Porque ele já trabalha na área há algum tempo já. Só para não passar batido, vou citar aqui também a Lauren, a esposa do Alex, que trabalhava como assistente executiva no começo da série. A Melanie, esposa do Devar, é enfermeira e o encostado do Jesse, tem diplomas em educação física e psicologia e trabalha agora como coach. Meu Deus! Outras profissões. Também existe uma boa parte do elenco cujas profissões são mais comuns e não precisam de um diploma. Mas ainda assim, elas pagam as contas e, né, é o tudo que importa, principalmente quando você está se casando. Claro que um diploma não vai definir se a pessoa vai ter uma boa vida ou não vai, né? Às vezes não faz menos sentido. O Danny, que se casou com a Amy na segunda temporada, é um dos exemplos que nós citamos. Ele trabalha no ramo da construção civil, que pode ser algo muito rentável lá na terrinha do tio Sam. Outro emprego muito comum na série é o de trabalhar em bares e cafés. A gente pode citar várias pessoas aqui. O boy lixo do marido da Chantel tem lá seus muitos defeitos, mas ele pelo menos, né, não depende do dinheiro dela e trabalha como garçom. A Ashley, aquela loirinha que está na quarta temporada de Felizes Pra Sempre, é bartender e consegue tirar uma boa renda aí com esse trabalho. Ela se casou com o Jay, que tinha tudo pra viver com folga às custas dela, mas ele fez ainda pior e traiu. Acabou traindo a esposa, né? Deu no que deu. A Nicole, do Azam, trabalha na Starbucks como barista. Vocês vivem perguntando dela, com certeza ela não faz tanto dinheiro assim, mas temos que lembrar que ela recebe por hora e ainda deve ganhar suas gorjetas, sem falar também nos públicos que ela faz no Instagram. Falando de uma participante mais recente, vou citar a Tânia Maduro, que está noiva do Sinjin nessa sétima temporada, que ainda está no ar nos Estados Unidos. Ela vive no Puxadinho, no fundo da casa da mãe dela, e também trabalha de bartender. Pelo visto, é só um bico, porque ela está prestes a investir num negócio próprio, autônomos. Por falar em negócios próprios, muita gente ali tem um empreendedorismo na veia e é o seu próprio patrão. Mesmo que eles não estejam fazendo milhões de dólares, podemos dizer que alguns deles são bem felizes, sim, né, com as suas escolhas. Vou começar pelo Yamir, atual ex-marido da Chelsea, que é da segunda temporada de 90 dias pra casar. Ele é da Nicarágua e cantava em uma boy band. Depois que ele se mudou para os Estados Unidos, continuou indo atrás do seu sonho de ser cantor, e até chegou a lançar algumas músicas no YouTube. Outra pessoa que cabe nessa lista é o Jason, ex-marido da brasileira Kassia, também da segunda temporada. Pra quem não se lembra, ele comprava um monte de muamba, né, em leilões, e depois revendia. Ele e a Kassia tentaram investir em um negócio de lanches, mas, né, com a separação, a ideia não foi pra frente. Não podemos nos esquecer, claro, do Jorge, que trabalhava vendendo suas ervinhas verdes. Foi justamente por isso que acabou indo pra cadeia, já que essa prática não é legalizada em todos os estados do país. A gente vai falar da Anfisa mais pra frente, porque ela continuou enchendo seu cofrinho e tá cada dia mais rica. A Molly da quinta temporada, que se casou com o dominicano Luiz, também não precisa de ninguém pra se bancar. Ela é dona de um negócio de lingerie que atende a todos os tipos de corpos. A americana tem prosperado bastante e faz questão de mostrar tudo isso nas redes sociais. Mencionando duas estrelas de O Outro Caminho e da terceira temporada de Antes dos 90 Dias, que ainda não estrearam por aqui, tem o Corey, nosso querido tufão, direto de Avenida Ingabal. É aquele cara que era destratado pela equatoriana Evelyn. Ele é um investidor que comprou algumas terras lá em Ingabal e um bar na beira da praia, que o casal, ou o que quer que eles sejam, reformou e agora administram juntos. E a Rebeca, também chamada de tia dos filtros, é detetive particular. Por isso, pôde torrar à vontade na Tunísia quando foi conhecer o Ziad. Pra finalizar essa parte, tem ainda o Jonathan, da sexta temporada, que é ex-marido da Fernanda. Como podemos ver na série, ele é bem-sucedido e tem uma imobiliária. Como ele também fala espanhol fluentemente, ele é apontado como um dos corretores bilíngues espanhol-inglês, mais jovens, a fechar contratos de cerca de 4 milhões de dólares logo no primeiro ano do negócio. Vale também fazer outras menções aqui. A Evelyn, que se casou com o espanhol David, é cantora e até participou do American Idol. A brasileira Juliana, que está na sétima temporada, né, está no ar nos Estados Unidos, é modelo. O Rick, da segunda temporada, de Antes dos 90 Dias, e o Mohamed, ex da Daniele, são fotógrafos. A Darcy e a sua irmã gêmea, Stacy, possuem uma empresa de comunicação e de moda. E o Tariq, também da segunda temporada, de Antes dos 90 Dias, é produtor musical. Influencers. Muitos dos estrangeiros, separados ou não, agarraram a oportunidade que tiveram de fazer sucesso na internet e conseguir ter uma renda sem depender do dinheiro dos seus parceiros. Mas os americanos também adotaram esse estilo de vida, né? O 90 Dias pra Casar é um dos programas mais vistos da TV americana. Não tem como começar essa lista sem ser com a Paola, que é a ex-participante mais seguida no Instagram. Ela já trabalhava como modelo fotográfica e musa fitness, e usou seu perfil, que hoje tem ultrapassado já a marca de 750 mil seguidores, pra bombar ainda mais. Ela também faz alguns publis e representa algumas marcas. Outra pessoa que tá ganhando dinheiro na internet é a Anfisa. Falem bem ou falem mal, o canal dela no YouTube é muito acessado, e isso faz com que entre, né, uma boa quantidade de dólares. Ela tem mais de 400 mil inscritos, e o seu vídeo mais visto tá chegando aos 3 milhões de views. No Instagram, ela faz publi de produtos de beleza e fitness, e é só coisa cara. Além disso, ela também tá se formando pra ser personal e nutricionista. Um exemplo que tem sido muito bem sucedido é o casal David e Annie. Eles passaram por poucas e boas, chegaram também a dormir de favor na casa de amigos, mas os ventos começaram a mudar depois que o David arrumou um emprego. Agora o casal faz pequenos stand-ups, vende aqueles pacotes, né, de cruzeiros em que eles vão junto, e são as estrelas de Pillow Talk, que é um tipo um vídeo de reagindo aos 90 dias pra casar, né, é um programa que ainda não passa no Brasil. A gente também não sabe se algum dia vai chegar. Temos muitos outros exemplos pra citar aqui, com destaques para as brasileiras, Kirlian, que tem um canal no YouTube, e Larissa, que faz publicidade no Instagram. Tem ainda a Fernanda, a ex do Jonathan, que é modelo e vive de fazer publicidade no Instagram também. E a Leida, da mesma temporada, que chegou até a concorrer ao Miss Indonésia, que faz algo parecido ao que Fernanda tem feito. Se a gente não mencionou alguém aqui, é porque o vídeo ia ficar gigantesco com cada pessoa que participou, né, dos 90 dias, né, muita gente. Com esse resumo dá pra ter uma noção, mas deixa aqui nos comentários quem você gostaria de saber qual é a fonte de renda. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!